O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já votou em São Paulo. Ele pediu para as pessoas votarem e irem para casa. Depois do voto, Moraes foi para o aeroporto de Congonhas, rumo a Brasília, onde vai fazer uma entrevista coletiva às duas horas da tarde. E a gente vai agora ao vivo até Brasília, porque desde cedo há registros de crimes eleitorais pelo Brasil. Nathalie Machado, por favor, faz um balanço para a gente até agora. Olá, Janine. Olha, de acordo com a Polícia Federal, até o momento foram quatro prisões em flagrante e outras sete em andamento. 49 pessoas foram levadas às delegacias para prestar esclarecimentos. E, além disso, a polícia também apreendeu mais de 55 mil reais em dinheiro com pessoas que tentavam comprar votos. E uma notícia muito triste, agora de manhã, o marido da candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, morreu vítima de infarto. Janine. Obrigada, Nathalie. Até já. A gente vai agora até São Paulo, que tem o maior colégio eleitoral do Brasil. A Mariana Bispo está numa zona eleitoral que fica na zona oeste de São Paulo. Oi, Mariana. Bom dia para você. Olá, Janine. Bom dia para você e a todos que nos assistem. Pois é, 34 milhões e 600 mil eleitores votam aqui no estado de São Paulo. Nossa equipe está, neste momento, nas faculdades Oswaldo Cruz, na zona oeste de São Paulo, o maior local de votação da capital paulista. São esperados mais de 20 mil eleitores por aqui. Pouco antes das 8 horas da manhã, já tinham muitos eleitores ansiosos na fila para votar. E agora, a movimentação que a gente acompanha aqui é intensa. São 67 sessões só aqui neste local de votação, na capital paulista. Como a gente pode ver, algumas sessões têm filas pequenas. E tudo tem ocorrido bem por aqui. Ainda não tivemos nenhum relato de problemas com urnas ou coisa parecida. A gente lembra, Janine, que a votação das eleições de 2022 vão até às 5 horas da tarde de hoje, pelo horário de Brasília. Eu volto com você, Janine. Obrigada, Mariana. Até já. A gente volta a qualquer momento com novas informações. Eleições 2022, o voto na Record. E aí E aí E aí